É o DJ Bruno Prado O Mágico do Sim Vai, vamo lá, vai Vai, vamo lá Vai, vamo lá Vamo lá, vamo lá, vai Bruno Prado Vai, vamo lá Vem no pitido, pare e pensa Tô pensando, tá? Vem no pitido, pare e pensa Vem no pitido, pare e pensa Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá